E se junta a dor, dor, dar, leto vim na minha Deixa eu ver mais um, pode aí, que tá aqui, que tá aqui Lá, dama aí, lá dama Lá, dama aí, lá dama Lá, dama, dama Lá, dama, dama Lá, dama, dama, dama Lá, dama, dama, dama Lá dama Lá dama